Alguns dias atrás foi vendida a Karambit Blue Jam, mais cara do CSGO, com o melhor pattern possível, que é essa faquinha aqui, com o pattern 387. Essa daqui não é a que tem o menor float de todas, mas de qualquer forma, esse pattern 387 aqui é o mais caro de facas de CSGO de todo mundo, e o valor por essa belezinha ultrapassou 550 mil reais. Por esse motivo eu fiquei bem curioso pra dar uma analisada e avaliada no inventário do colecionador que acabou de fazer essa compra. Ele já até postou uma foto aqui usando a sua nova Karambit. Então eu vou olhar todas as skins dele e no final eu vou dar uma nota pra esse inventário. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou, boa! Bom, vamos lá começar, pessoal. Obviamente que eu vou começar logo de cara aqui pela faca e ver qual que é a combinação dele de faca e luva. Pelo jeito ele só tá com uma luva no momento, mas dispensa comentários. É uma das melhores luvas pra se combinar aí com facas Blue Jam, que no caso é uma Vice Factor New. Perfeita até onde eu consigo ver aqui não tem nenhum arranhão em nenhuma das luvas. Sensacional esse combo dentro do CS, galera. Se liga, realmente as luvas são perfeitas e dá um contraste muito da hora com a faca Blue Jam. Acredito que essa luva aqui esteja custando aproximadamente 100 mil reais no Float Factor New, mas por não ter nenhum risco, pode custar até mais. E ele tem uma segunda faca que combina demais também com essa luva, que também é uma Karambit. Essa daqui é uma Karambit Fade, que tem 100% de fade. Eu consigo saber simplesmente porque aqui no finalzinho da faca tem um pouco de amarelo, então é um sinal de que é uma faca 100% fade. E de corner perfeito também fica maravilhoso com essa luva. Escolizador tem um bom gosto de outro planeta, mano. Continuando aqui, a skin mais antiga do inventário dele é essa Scout. Ele tinha os adesivos souvenir, mas eles foram raspados e tem três crowns. Achei bem interessante. Dá um contraste muito maneiro aqui os crowns nessa Scout branca top. O legal é que no inventário dele tem alguns crafts que ele mesmo fez, que no caso estão aqui nas capturas de tela dele. Várias skins ele mesmo craftou. É o caso da Glock, mas vamos dar uma olhada antes na USP. Bem maneiro esse combo, tipo combinando com a Scout, né? Três crowns. Enjoado aqui essa combinação, mano. Caraca, ficou um pouquinho poluído, mas o adesivo combina demais com essa USP The Traitor. E agora vamos ver a Glock dele, porque essa daqui ele aplicou um adesivo. No caso, ele já comprou a Glock Fade com o iBuy Power e ele decidiu colar um Mouse Sports aqui e chamou a Glock de Tom e Jerry. O que eu gosto de inventário desse cara é que é muito único. Quase todas as skins com adesivo dele são únicas no mundo e essa Glock aqui com certeza não existe outra igual, mano. Glock, Tom e Jerry. Ele parece gostar desses adesivos no Mouse Sports, porque ele mesmo craftou também essa M4 1S Welcome to the Jungle. Que sinceramente não faz muito o meu gosto, não sei. Acho que não combinou demais, assim. Esses adesivos, tá ligado? Não chama tanta atenção, não dá muito contraste. Mas quatro adesivos é uma ostentação. Agora, algo que ele fez que aí sim eu gostei foi aplicar esse iBuy Power holográfico de mais de 200 mil reais nessa Alp Desert Hydra. Ele mesmo fez. E possivelmente um dia alguém complete esse craft. Talvez não ele, mas outro colecionador colhe mais três iBuy Powers. Se liga como que fica dentro do jogo. Eu particularmente não achei essa Alp Desert Hydra nota 10. Mas o iBuy Power nesse scope off-white branco, assim, tipo, ficou muito da hora, mano. O kit dele tá bem focado em iBuy Power, então também tem uma HAL com iBuy Power holográfico nessa posição aqui, que eu acho que fica muito legal. Eu já tive essa mesma HAL, só que o float era 0.01. Hoje com a M4 a 4 não tá sendo muito utilizada. Acabei de me desfazendo da minha antiga HAL que eu tinha. Mas, sem mancada, esse kit aqui de HAL e ALP, ambas com iBuy Power, ficou nota 10. Essa daqui não poderia ser melhor, mano. Jiggle Blaze Flamethrower com o iBuy Power aqui cuspindo fogo e um adesivo do taco ainda, mano. Amo essa skin. Tem uma praticamente igual, só muda que a minha tem um de guinitas. E realmente o cara é um fã de iBuy Power. Eu deixei o melhor pro final, galera, porque ele tem também uma K sensacional que ele mesmo craftou, se liga. Wild Lotus Techman única no mundo, com 3 dignitas e um iBuy Power. Cara, muito louca essa skin. Craftada por ele mesmo e um float muito peculiar também, 0.0777777. Muito da hora. Essa daqui nota 10, mano. Aparentemente ele tem a tendência de craftar itens e acabar ficando com eles no seu inventário. Ele mesmo que fez o contrato de troca pra pegar essa Wild Lotus e depois aplicou os adesivos. Um inventário que passa tranquilamente de 1 milhão de reais. E pela originalidade e bom gosto, eu vou ter que dar uma nota 9 pra esse inventário. Poderia ficar melhor? Pouquinho melhor se alguns crafts tivessem sido terminados com 4 iBuy Power, como é o caso aí da Alp Desert Hydra. Mas mandou muito bem aqui na escolha de luva e faca. Achei sensacional esse combo. Eu particularmente pensei em pegar uma Vice pro meu inventário. Mas é uma luva que não combina muito com a minha AK. Fica um pouco nada a ver rosa com esse azul e branco da AK. Por isso que eu acabei optando por pegar a Super Conductor. Mas sinceramente, a Blue Gen contrasta ainda melhor com essa Vice. E eu achei sensacional. Me deixa aí embaixo um comentário a respeito desse inventário. O que vocês acharam? Com certeza vou me espelhar um pouco nesse colecionador pro meu futuro inventário. Porque eu gostei de algumas das ideias e combos aqui que ele fez. O seu like ajuda muito o meu canal. Então não esquece de descer aí e clicar no botãozinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!